Ó, aqui ela tá aberta e aqui ela tá fechada, ó. Galera, assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar lata por lata bem pertinho, tá? Então assiste aqui no final, vai tá lá o close de todas as latinhas. Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo no canal. Então, vocês pediram, eu trouxe aqui um pouquinho da minha coleção... Coleção não, né? Alguns estão abertos, alguns estão fechados. Acho que coleção é só aqueles que estão lacradinhos, né? Fechadinhos. Ou não, né? Sei lá. Tá aí, a minha mini coleção das latinhas da Monstra. Vou começar aqui pela normal, né? Essa aqui é a normal. Todo lugar tem essa lata aqui. A laranja também. Essas duas aqui são as duas que tem no Brasil. Essa daqui também, que é o Ultra Energy. Que ele é, eu acho, deixa eu ver... Guaraná, taurina, inocitol, vitaminas B. E é um composto líquido pronto para o consumo à base de taurina e cafeína. Esse aqui, ele é um pouquinho mais doce, parece. Mas eu acho que ele era para ser zero ou não? Eu estou falando besteira. Não sei. Não lembro. Tem essa lata aqui também, que é uma lata que eu trouxe de fora. Eu trouxe lá da Estônia, essa lata aqui. É uma lata que ela abre e fecha mega. Dá para ver que ela é maior que as outras. Ela tem 553 ml e a normal tem 473 ml. Então, essa daqui, ela abre e fecha. Essa daqui, ela está fechadinha. Eu não abri ainda, mas eu tenho uma normal ali do verde que eu vou mostrar para vocês. Que eu já abri. Ó, essa daqui. É um mega daquele monstro verde normal. Então, ó. Eu vou mostrar para vocês o detalhe da tampa aqui, ó. Deixa eu levantar. Ó, deixa eu focar. Aqui, ó. Focou, ó. Ó, aqui ela está aberta e aqui ela está fechada, ó. Ó, agora dá para ver bem, ó. Aqui é aberto e aqui fechado. É bom porque você pode tomar um pouquinho, fechar e o gás continua ali. Você está comprovado. Esse aqui é um monstro que eu trouxe lá da Estônia também. Ele é zero açúcar, zero calorias. É um gosto... Tem um gosto de morango. Não sei se o sabor é de morango. Ultra Red é o nome da lata, ó. Bem da hora. Ela é um pouquinho maior do que a lata... Ela é um pouquinho maior... Agora está focado aí para vocês verem. Ó, do que a lata do Brasil, certo? Essa aqui é a lata da Estônia. Essa aqui é a lata do Brasil. A lata do Brasil tem 473 ml e a lata da Estônia tem 500 ml. Então ela é um pouquinho maior. Essa daqui também, eu trouxe da Estônia, ela tem 500 ml. É do Valentino Rossi VR46 The Doctor. É tipo uma fanta laranja. Quem já tomou sabe que é tipo um refrigerante de laranja comum, assim. Tem até a assinatura dele aqui, ó. É muito bom. Muito bom. Não tem tanto gás, assim. Não tem aquele gosto forte de energético. Para quem curte mais um refrigerante, Essa daqui é o canal. Tem essa daqui, ó. De manga. Esse aqui chegou no Brasil também. Juice Energy Mais Suco. Mango Loco é o nome dessa edição aqui. Ele tem vitaminas B, inocitol, taurina. E suco de manga, né? Ela está bem bonita, ó. Até há pouco tempo, não tinha no Brasil. Lançou agora, ó. Essas duas aqui, são as duas latas que lançaram há pouquíssimo tempo no Brasil. Há pouquíssimo tempo no Brasil. Esse aqui, eu já tinha tomado, mas a lata, se eu não me engano, era diferente. Um pouquinho diferente. Eles lançaram essa lata aqui, ó. Quase. Dragon Ice Tea é um chazinho de limão bem gostoso. Ele não tem gás. Essa aqui, ó. Não tem gás. Tem até um escrito japonês ou chinês, eu não sei. É, chinês, chinês. Reza a lenda que o imperador chinês, Shen Nong, acidentalmente fez a descoberta do chá quando um vento divino soprou algumas folhas dentro da sua chaleira. Surge o dragão. Cinco mil anos depois, combinamos o melhor chá preto com o verdadeiro suco de limão para criar nosso Dragon Ice Tea, feito para o gosto de um imperador ou imperatriz. Agora é disponível para todos. Ó, bem legal, hein? Tá valendo, tá? Escrito na lata. Tem mais coisas escritas, tá? É uma lata bem bonita, cara. Bem bonita. Tô feliz que isso aqui chegou no Brasil, porque eu amei isso aqui. Amei muito. Com certeza, eu acho que é um dos meus preferidos. Ó, tem esse aqui de café expresso. Com leite, tá, gente? Triple shot. Eu trouxe de Londres essa latinha aqui, ó. Uma lata bem bonita também. Eu nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha visto. Pelo que eu sei, chegou em Portugal agora. E, puta, é uma lata bem bonita para quem gosta de café gelado, ó. É bem bom. E tem essa daqui também, que é café com baunilha. Triple shot vanilla expresso. Essa daqui, particularmente, eu gostei mais, porque eu gosto de baunilha. Então, essa aqui tá fechadinha, ó. Porque eu trouxe algumas, então eu já tomei umas. Essa aqui tá lacradinha aí. Então, muito bom para quem é fã de café gelado. É muito bom também. Essa daqui é uma lata que eu trouxe da Estônia também. Ela é um pouquinho maior. Ela tem 500ml. Punch. Eu não sei exatamente do que que é o sabor disso aqui. Não diz aqui. Ou diz e, eu não sei, é uma língua diferente, né? Eu não falo... Não sei nem como é que se fala de uma lá estoniana, sei lá. Não sei. Eu sei que é parecido com o russo. Mas tem um gosto meio que de cereja misturado com alguma coisa. É boa também. Eu não sou muito fã de cereja. Particularmente, né? Eu não gosto tanto de cereja assim. Mas, para quem gosta, tá aí. É muito boa. Tem esse aqui também, que é o Ultra Violet. Que é de uva. Tem um gostinho de uva. Muito bom. Tem no Brasil também. Chegou há pouco. É muito bom. É um dos mais gostosos. Fora do Brasil, né? Estou falando do Brasil. Porque, cara, tem uns na gringa que são muito, muito, muito bons. E, por fim, esse aqui, que é o Low Carb, que tem no Brasil também. Guaraná, taurina e no citol mais vitaminas B. Como vocês podem ver, Low Carb tem baixa caloria. Então, para quem é mais fitness aí, comprem esse daqui. Eu, particularmente, não gosto tanto desse aqui. Mas, tem gente que gosta, né? Agora, eu vou dar um close em todas as latinhas, para vocês verem melhor. E, é isso aí. Conforme a minha coleção for aumentando, eu vou mostrando para vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Foi lá do Instagram que esse vídeo surgiu. Eu perguntei para vocês lá no Instagram. Vocês disseram que sim. Então, eu vim, fiz o vídeo. Segue lá no Instagram. Arroba o Luiz Neto SK8. Meu Twitter, Facebook também. Tudo a mesma coisa, beleza? Vai ter aquele, a bolinha azul ali, para vocês saberem que sou eu. E, deixe um comentário aí, uma sugestão de vídeo. O que você quer que eu traga aqui de vídeo para vocês assistirem. Aproveitar que vocês não estão fazendo nada em casa. Então, é isso aí. Deixa o seu like, compartilha, comenta aí. E, é nóis. Valeu, até o próximo vídeo. E, é nóis. E, é nóis. E, é nóis.